ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Polícia apreende quase 220 quilos de cocaína em operação na capital. Professor de inglês é sequestrado na zona centro-oeste e fica três horas em poder de bandidos. Produção de motocicletas cai e setor pode começar demissões em breve. 10 mil eleitores que fizeram cadastro biométrico terão de voltar à justiça eleitoral. Cefaz tenta liberar até amanhã últimas mercadorias acumuladas devido à greve da Suframa. E ainda Largo de São Sebastião recebe projeto que homenageia os 50 anos de carreira de Maria Betânia. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia apreendeu quase 220 quilos de cocaína aqui em Manaus durante uma operação hoje pela manhã. Foi uma das maiores do ano. A droga foi avaliada em 8 milhões de reais. A droga foi encontrada dentro de dois carros na zona oeste da capital. A apreensão foi resultado do trabalho de inteligência da Secretaria de Segurança Pública. 218 tabletes com aproximadamente 220 quilos de cocaína pura foram apreendidos. Porções fracionadas da droga também estavam prontas para a venda. Alex Reis da Silva, de 29 anos, foi preso em flagrante. Com ele, a polícia ainda encontrou duas pistolas de uso exclusivo. Esta é a terceira vez que Alex é preso por envolvimento com tráfico de drogas. A droga foi entregue ao traficante há dois dias em um ramal no Tarumã, zona oeste. Ele receberia mil reais para fazer a entrega do entorpecente na compensa Ilírio do Vale. A polícia investiga ainda a participação de Alex em um esquema maior para abastecimento de pontos de venda de drogas de uma facção criminosa na capital. Bom, nós vamos flagrantear o Alex por tráfico de drogas, porte de arma de fogo e por posse de apetrecho para fabricação de droga. E confessou que a droga era dele? Isso que vamos ver ainda. Estamos analisando o caso ainda. Vamos pegar o depoimento dele e vamos ver se ele vai confessar ou não a posse da droga. Esta já é considerada uma das maiores apreensões de entorpecentes realizadas pela SSP este ano. O prejuízo que nós vamos dar, que nós já demos ao crime organizado, é muito grande, muito maior do que a maconha, do que a pasta base. E, assim, esse é o nosso objetivo, atacar o crime organizado na sua economia, no que dá dinheiro para ele. Porque é só assim que reconhecemos que nós vamos ter sucesso. Toda a droga apreendida foi avaliada em 8 milhões de reais. E um lavador de carros foi preso suspeito de matar um homem em 2011, na Zona Norte da capital. Quatro anos depois do crime, Francisco Raulesson, conhecido como Alce, se entregou à polícia porque não conseguiu arrumar trabalho. De acordo com a Polícia Civil, Francisco é suspeito de matar com três tiros na cabeça José Herédson Rodrigues, conhecido como Topeira, em dezembro de 2011, na Zona Norte da capital. Por conta de um desajuste que ele teve com a vítima, por conta de uma dívida, a vítima foi procurá-lo num bar, ele então começou a discutir e, por se sentir ameaçado, resolveu dar três tiros na cabeça do rapaz, que foi a óbito no local. O suspeito estava comandado de prisão em aberto. Ele vai responder por homicídio qualificado e será encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro da capital. E um professor de inglês foi sequestrado ontem no bairro da Paz, na Zona Centro-Oeste. A mulher dele conseguiu fugir. Já o professor ficou três horas em poder dos bandidos. Visivelmente abalado, Robson conta como conseguiu contato com a polícia após o sequestro. O crime aconteceu nesta rua, no bairro da Paz, na zona centro-oeste da capital. De acordo com a família da vítima, por volta das oito horas da noite, Robson estava na frente de casa, estacionando o carro, quando foi abordado por dois homens com uma faca. Foi aí que eles o levaram dentro do veículo. Os familiares de Robson ficaram desesperados e procuraram o décimo distrito integrado de polícia. Os agentes conseguiram encontrar primeiro o veículo da vítima no bairro Lírio do Vale, dentro do carro de uma faca, usada pelos suspeitos, além de outros pertences pessoais. Os suspeitos ainda não foram identificados. Daqui a pouco, eleitores vão precisar refazer o cadastro biométrico na Justiça Eleitoral. E ainda a produção de motocicletas cai e setor pode demitir.